Vou fazer essa questão aqui da IPK 2002, uma questão que a gente vai utilizar as propriedades da potenciação e resolver isso aqui. Olha só, o que é que é esse expoente aqui? São números decimais. Então, a dica que eu dou sempre é você transformar em fração, tá? Como é que a gente transforma uma dízima periódica em fração? A gente pega o que está repetindo, né? Período. E quantos algarismos são? Um algarismo que se repete. Então, 6 sobre 9. Facinho demais, né? Então, 8 elevado a 0,6666, que é uma dízima periódica, vai se transformar em 8 elevado a 6 nonos, tá? Menos, aí, 0,5, transformar em fração é fácil. Ou é 5 décimos ou você faz direto logo 1,5, né? 0,5 é 1,5. Então, 9 elevado a 1,5. O que é isso daqui, hein? Isso é bem fácil. Isso aqui é uma raiz quadrada, né? A raiz quadrada, ó. Então, raiz quadrada não é um número, a raiz quadrada de um número, não é isso? Então, aqui está elevado a 1, ó. Então, fica n elevado a 1,5 ou n elevado a 0,5, tá? Então, isso aqui é a raiz quadrada em forma decimal. Bom, feito isso, olha só que outra coisa interessante. Dá para simplificar, né? 6 nonos. Dá para dividir, ó, por 3 em cima e embaixo, dá 2 terços. E aí fica 8 elevado a 2 terços, né? 8 elevado a 2 terços. Agora, o que é o 8 e o que é o 9? A gente pode, segunda parte da dica, fatorar, tá? Sempre fatora, se for possível. Então, 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2 e dividido por 2 dá 1. Então, fica 2 elevado a 3. E o 9? 9 é divisível por 3 e não por 2, dá 3, dividido por 3 dá 1. 3 ao quadrado. Então, fatora aqui, ó. 2 elevado a 3, que é o reescrevendo 8, elevado a 2 terços. Menos 3 ao quadrado, que é reescrevendo 9, em forma de fatores, né? Pronto. Beleza. Dá para resolver de outro jeito, gente. Apenas eu estou fazendo desse jeito aqui para mostrar essas técnicas de resolução, tá? Então, olha, potência de potência é multiplicar, né? A elevado a M elevado a N é A elevado a M vezes N, tá? Então, 2 elevado a 3 elevado a 2 terços é 2 elevado a 3 vezes 2 terços. Menos 3 elevado a 2 elevado a meio é igual a 3 elevado a 2 vezes meio. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Então, fica 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 1, 2 dividido por 2, 1. Então, 3 elevado a 1, que é o próprio 3, né? 2 ao quadrado é 4, menos 3 igual a 1. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Uma questão aparentemente super complicada. Se você souber transformação de decimal em fração e você souber aplicar as propriedades da potenciação, você resolve facilmente, tá bom? Beleza? Gostou? Curte, compartilha, mostra para os amigos. Estou precisando chegar em 100 mil inscritos para melhorar o canal, a gente ter surpresas aí no futuro. Beleza? Tchau, tchau.